Sejam bem-vindos ao canal Diário de Leitura. Hoje eu falarei sobre uma das grandes obras da literatura não só portuguesa, como universal, que é Os Maias, de Essa de Queiroz. E se você chegou ao canal por conta de Os Maias, é porque você provavelmente gosta muito de sagas familiares. Para saber mais desse gênero literário e conhecer outras sagas familiares, desde já eu convido você a assistir a um vídeo que eu fiz a respeito e cujo link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando este ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra sem gastar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado a manter o canal e a produção gratuita de conteúdo sobre livros aqui no YouTube. Diferentemente do que eu faço com outros vídeos resenhas, eu vou deixar aqui uma introdução dizendo como eu vou dividir este vídeo. Porque Os Maias é um livro com características peculiares e eu quero discuti-las todas com vocês. Mas eu sei que essa discussão pode esbarrar na questão dos spoilers. Eu vou dividir o vídeo, portanto, em três partes e vou deixar aqui na descrição do vídeo quando começa cada parte. Na primeira delas eu vou falar do livro de um modo geral, sem spoilers. Na segunda parte eu vou discutir a questão do spoiler aqui em Os Maias, de como talvez não saber do spoiler de Os Maias atrapalha a leitura em vez de ajudar. E por fim, na terceira parte eu vou comentar sobre o livro, já tendo exposto qual spoiler é esse. E que se você não se incomodar, eu acredito que você vai aproveitar bastante as três partes e que saber do spoiler não vai atrapalhar a sua leitura. Então comecemos. Os Maias é uma das grandes obras do Essa de Queiroz. Esse escritor que eu já tinha lido há muito tempo atrás, mas que eu tinha esquecido de quão grandioso ele era. A prosa do Essa de Queiroz, a forma como ele usa a língua portuguesa, é muito bonita, é muito clara, é muito inteligente, sobretudo. E nos inspira a nos valermos da língua de modo semelhante. Os Maias faz parte de um projeto maior do Essa de Queiroz, chamado Cenas Portuguesas. Em que ele, numa abordagem realista e até naturalista, tenta revelar, como era próprio da época, objetivamente, o mais possível, as mazelas da sociedade portuguesa. Denunciá-las. E quem sabe, denunciando-as, pondo-as a claro, ajudar a melhorar a situação da sociedade portuguesa. Fazem parte desse ciclo de cenas portuguesas o crime do Padre Amaro, depois o Primo Basílio e, por fim, os Maias. Os Maias vai tratar da aristocracia portuguesa. Daqueles senhores de terras que viviam de renda e que integravam estruturas sociais quase feudais. O patriarca aqui da família Maia, o senhor Afonso da Maia, é um grande fazendeiro, no fim das contas. Tem muitas propriedades. Se beneficia dessas propriedades ancestrais, né? Que lhe foram legadas pelos seus antepassados. E, enfim, não precisa trabalhar de fato. Ele nem administra essas propriedades diretamente, né? Quem o faz é um administrador, no caso aqui, até um personagem importante do livro chamado Vilaça. Então, o Eça de Queiroz vai tentar mostrar como esta estrutura feudal, esta aristocracia tão antiquada, já não se adequa muito bem aos novos tempos. E, quando tenta fazê-lo, faz de um modo muito superficial, mistério mesmo. Eu lembro aqui das Memórias Póstumas de Brascubas, em que o Brascubas, que foi a Coimbra, em Portugal, estudar, disse que das filosofias ele pegou apenas a superfície o suficiente para manter uma boa conversa de salão. De uma certa forma, essa aristocracia, retratada em Os Maias, é uma aristocracia que até se integra às novidades de Paris e Londres, aos novos autores, aos iluministas, mas pega disso a superfície das coisas. Não é capaz de superar os seus privilégios, superar os seus luxos, pôr a mão na massa e, de fato, promover transformações sociais. Acompanhamos aqui três gerações da família Maia, essa importante família portuguesa. Importante, porém, em vias de extinção, porque há poucos Maias em Portugal. Um de seus últimos representantes é o senhor Afonso da Maia. Ele tem um filho chamado Pedro da Maia e, por fim, um neto chamado Carlos Eduardo da Maia. Vamos acompanhar aqui, no começo, a história do senhor Afonso da Maia, de como ele, a princípio, tinha até ideias liberais, ideias mais arejadas de reforma social e que, por isso, foi punido. Foi punido com o degredo, precisou se exilar no exterior e isso lhe machucou bastante. Invadiram a sua casa, reviraram suas gavetas antes e ele, então, se tornou um pouco mais conservador, um pouco mais comedido no exterior. Mas, ainda assim, simpático, as ideias diferentes. E uma dessas ideias era a ideia de que os jovens portugueses precisavam de uma educação diferente. Não uma educação doméstica, cheia de cuidados, cheia de panos para evitar constipações e pés de vento. Porque aqui eles têm muita preocupação com gripes, constipações e pés de vento. É não uma educação eclesiástica, meio mudorrenta, voltada à antiguidade clássica, ao latim, a coisa sem grande utilidade prática. Ele pugna pela educação inglesa, a educação arejada, em que as pessoas precisam ser fortes, né? Os homens precisam ser fortes, precisam acordar cedo e tomar um banho gelado, fazer exercícios físicos, ter músculos rígios. E, com isso, eles depois se preocuparão com as coisas do espírito, mas já com uma abordagem diferente, uma abordagem prática e consequencialista. Ele tenta, portanto, aplicar esse tipo de educação inglesa ao seu filho, Pedro da Maia. E eles ainda vivem no exterior quando essa educação começa. Eles vivem em Inglaterra. Mas a mãe dele, né, esposa do Sr. Afonso da Maia, obviamente não concorda com isso. Entra em desespero ao saber que o menino vai se sujeitar àquele tipo de coisa, àquelas tradições, àqueles hábitos nada portugueses. E, portanto, acaba por dissuadir o Sr. Afonso da Maia de aplicar ao menino esse tipo de educação inglesa. E, por isso, o menino é criado à portuguesa, né? A roda da mãe, naquele ambiente doméstico um pouco mais restrito e menos libertário. E, com isso, também se torna uma pessoa muito religiosa, uma pessoa tipicamente portuguesa. Tudo o que o Sr. Afonso da Maia queria que ele não fosse, ele é. Essa mãe, logo no começo do livro, acaba por falecer. O menino Pedro da Maia, já um jovem adulto, sofre bastante com isso. Mas, nesse sofrer, ele acaba por se liberar um pouco mais, se integrar à sociedade, ser um jovem um pouco mais intrépido. O Sr. Afonso da Maia até gosta disso. Porém, nessa toada, ele acaba se envolvendo com uma jovem, uma expoente da sociedade da época, que acabara de chegar à Lisboa com seu pai, chamada Maria Monforte. A Maria Monforte é filha de um negreiro. Alguém que tinha fama de fazer tráfico de escravos no Atlântico. Apesar, obviamente, de Portugal se beneficiar sobremaneira desse tráfico, a sociedade portuguesa não queria ter essas pessoas que sujavam suas mãos em tais atividades no seu meio. Por isso, os Monfortes eram muito mal vistos. Porém, o Pedro da Maia se apaixona perdidamente por Maria Monforte e acaba por se casar com ela, contrariando a vontade do seu pai. E com isso, as relações entre ambos ficam estremecidas e eles não mais voltam a se falar. Até que o casamento do Pedro da Maia tem um desfecho muito doloroso. Há uma reaproximação de Afonso da Maia. Pedro da Maia também tem um fim triste, súbito. e fica com o senhor Afonso da Maia para ser criado o neto que ele até então não conhecia, chamado Carlos da Maia. Há notícia de que havia uma neta mais velha, chamada Maria Eduarda, mas, enfim, essa neta não chegou ao conhecimento do senhor Afonso. Ele não pôde tê-la consigo. E então o senhor Afonso tem uma grande alegria em ter aquela criança. E aí começa a terceira parte do livro, o prelúdio da terceira parte do livro, que é a criação do Carlos da Maia. Com Carlos da Maia, o senhor Afonso vai efetivamente conseguir aplicar o método de educação em inglês. Ele tem um tutor inglês, o Carlos da Maia, eles vivem em uma fazenda, a fazenda de Santo Olavo, é uma quinta. E lá o menino vive livre, o menino vive sem as ideias obscurantistas portuguesas, faz exercícios, tem músculos fortes, é prático. E quando chega a juventude, ele finalmente quer se tornar um médico. Coisa que era um espanto para aquela sociedade aristocrática, que não precisava trabalhar para ganhar dinheiro, e muito menos ser um profissional liberal. Mas enfim, o menino Carlos da Maia quer ser um médico e, portanto, vai para a universidade e consegue concluir o seu curso. Depois disso, ele fará uma grande viagem pela Europa, vai entrar em contato com tudo que há de mais arejado em termos de ideias e costumes em Londres e Paris, e trazer isso para a sociedade lisboeta, por fim, no ano de 1875, quando os maias voltam a habitar a Casa do Ramalhete, que era um casarão em Lisboa, que eles não habitavam há anos, e que havia a lenda de que habitar a Casa do Ramalhete para os maias era algo fatal, algo asiago, de maus presságios. Mas enfim, eles vivem no século das luzes, eles não vão se importar com esse tipo de crendice. E então vamos acompanhar, a partir de então, o desenvolvimento de Carlos da Maia, sua presença naquela sociedade portuguesa. E aí vamos ter um retrato vasto dessa sociedade, dos seus costumes, dos seus vícios, das suas virtudes, dos tipos que perambulavam por ali naquela época. E são interessantíssimas as cenas, os episódios que nos vão sendo apresentados. E agora eu chego ao ponto em que a discussão do spoiler se impõe. Por quê? Porque se você começa a ler os maias sem saber deste spoiler, você vai notar que o livro é muito interessante, muito bem escrito, traz um retrato muito apurado da sociedade portuguesa. Mas à medida que avançamos, e este é um livro bem extenso, vamos sentindo que ele é um livro excessivamente episódico, né? Será que ele é apenas uma coleção de cenas dessa vida portuguesa, como o próprio projeto do... Essa de Queiroz já anunciava, né? Cenas portuguesas. Ou será que ele se encaminha para um desfecho diferente? Há algo perpassando essas cenas e esses episódios e que traz ao livro um propósito diferente? E é aí que eu penso que saber desse spoiler contribui para que você leia o livro de uma forma diferente e não se aborreça com o livro pensando que ele é apenas uma coleção de episódios. Para vocês terem uma ideia, este spoiler, ele está, por exemplo, nesta minha edição, nas primeiras linhas da contracapa. Na pequena descrição que há aqui do livro, já se fala desse spoiler. Mas eu sei que não deixa de ser um spoiler porque é algo que vai ser revelado apenas no final. Mas sem saber dele, você não aproveita muito do livro porque o livro tem muito de um crescendo de intensidade dramática, de tensão, de suspense. A graça para mim em Os Maias não é tanto saber deste spoiler, desta revelação. Para mim, a graça é saber como os personagens vão chegar a esta revelação e quando esta revelação finalmente se dará. Então, mais do que satisfazer a sua curiosidade, Os Maias criam uma tensão e te levam para este ponto culminante, ainda que você já saiba qual vai ser o resultado. Você, na verdade, sabe o resultado no sentido de saber a revelação. Mas não sabe também quais vão ser efetivamente as consequências dessa revelação sobre os personagens. E aqui eu falo qual é essa revelação. A revelação é que o livro trata de um incesto. Carlos da Maia, em algum momento, vai se apaixonar por sua irmã Maria Eduarda, que se pensava estava morta, esquecida, perambulando pela Europa. E ele tem vários casos de amor. A princípio pensamos se este ou aquele caso é um caso com a Maria Eduarda. Não é. E finalmente chega o momento que ele conhece uma Maria Eduarda, mas sem sobrenomes conhecidos, que já desconfiamos que é a dita cuja. E é. E aí vamos acompanhando, né, o desenrolar desta paixão, assim, avassaladora que um tem pelo outro. A tensão de saber se eles vão ter algo concreto. O que há de passado da Maria Eduarda conhecido, né, porque a Maria Eduarda ainda não contou para o Carlos a sua versão dos fatos, o que se passou com ela nesse período em que eles estiveram distantes e cresceram e amadureceram. E tudo isso vai gerando muitas dúvidas e muita tensão. Até que, por fim, em algum momento, que eu também não vou revelar porque é bacana não saber quando, haverá essa revelação de um jeito interessante, muito interessante. E aí vamos acompanhar acompanhar os desdobramentos dessa relação sobre a família, sobre Carlos, que já vinha ocultando o seu relacionamento do seu avô. Não porque a Maria Eduarda fosse sua irmã, porque ele também não sabia, mas porque ela também não tinha uma boa fama, um bom passado, como a sua mãe não tivera antes, a Maria Monforte. E nessa última parte, eu acho que é interessantíssimo notar o crescimento da personagem do João da Ega. O João da Ega é o amigo do Carlos da Maia, é considerado o alter ego do Aça de Queiroz e ele tem ideias muito arejadas, muito divertidas e muito perspicazes sobre os fatos da vida. E ao mesmo tempo ele é muito sensato. Então, as suas observações, os seus conselhos, o seu modo de agir vão se tornando cada vez mais presentes no livro. E com isso, a carga filosófica, a carga reflexiva do livro também aumenta, mas aumenta de uma forma leve, porque o João da Ega é um personagem leve e divertido. O que percebemos com os Maias e com essa questão do incesto, do desenvolvimento do Carlos da Maia, desse incesto, da sua tentativa de atuar como médico, mas que fracassa, é que aquela sociedade, aquela aristocracia, está fadada ao fracasso, ela está presa num círculo vicioso de hábitos, pautado principalmente pelo conforto material e pela desnecessidade de ganhar o pão de cada dia, que a impede de progredir e de fazer progredir Portugal, porque ela ajuda a conduzir o país política e economicamente. O Carlos da Maia se forma como médico, vai para a Europa fazer uma grande viagem para se inteirar das ideias do tempo, e quando chega a Lisboa e decide praticar a medicina, primeiro se preocupa em fazer um consultório assim, que é uma verdadeira peça de arquitetura e decoração, com móveis os mais requintados, o bric-a-brac que eles falavam, reposteiros, papéis de parede, lustres, e depois ao lado há um laboratório que é avançadíssimo, em que ele pretende fazer descobertas muito grandiosas na medicina, ele também quer escrever um livro de vulto sobre as relações entre a medicina antiga e moderna, tudo isso é muito ambicioso, é muito luxuoso, e no fim é uma grande distração para a prática concreta da medicina, Carlos da Maia na verdade não cura ninguém, ninguém se consulta com ele, os homens de família impedem que as suas esposas e filhas vão ao Carlos da Maia, porque o Carlos da Maia na verdade é um dande, é um homem muito bem vestido, com carruagens impecáveis que todos admiram, e esses homens não querem perder suas esposas e filhas para esse tipo tão atraente, e o Carlos assim, apesar de parecer tão ligado às ideias do tempo, às grandes questões filosóficas, na verdade está mais preocupado com a roupa que ele vai vestir e com a decoração que o cerca. O João da Ega também tem uma certa característica assim, e no final ambos não precisam ganhar a vida, eles podem se permitir ao ócio e ao ócio eles se entregam. Há aqui também uma grande discussão sobre o romantismo, a arte antiga, a arte mais retórica, mais inspirada dos românticos e também mais distante da realidade, e o realismo e o naturalismo, a necessidade de descrever as coisas mais objetivamente, mesmo nas artes. É muito interessante como essa de Queiroz vai colocando isso na sua história e ele meio que chega a uma síntese apaziguadora na figura do Alencar, que é um poeta que convivera com o pai de Carlos da Maia, Pedro da Maia, que o sobrevivera e que agora, apesar de ser um poeta romântico num determinado episódio do livro, se propõe a fazer uma poesia que junte as duas coisas, que faça um encontro dos dois mundos e que a força de proclamar a república também fale do passado cristão de Portugal, católico, das suas tradições, das suas belezas, do afeto. E acho que isso é bacana, é uma síntese bacana, o poema é muito interessante, todos aplaudem, ali parece haver um presságio de que nem tudo está perdido. Mas do lado de Carlos da Maia, não há esperança, o Carlos da Maia no final vai viver em Paris a vida de um homem rico que está preocupado só em ir aos clubes, ir à ópera, andar com mulheres, beber bons vinhos, andar bem vestido. Qual vai ser a consequência prática disso? Não sabemos. Na verdade, a educação inglesa que era para produzir efeitos e evitar esse destino, não conseguiu fazê-lo. O que indica aqui, pelo menos, uma ideia do essa de que o problema é mais profundo, não é importando soluções de outros países que Portugal resolverá seu problema. Portugal tem que fazer uma autoanálise, descobrir em si mesmo os problemas, mas também as soluções. E essas soluções podem ser práticas originais, muito diferentes das inglesas, mas que levarão a um caminho semelhante, de maior praticidade, consequencialismo, progresso, a saída daquela estagnação. E também aqui a gente vê que o amor romântico vivido por Carlos que o arrebata a ele e a sua irmã Maria Eduarda é um amor estéreo, porque é um incesto, não vai haver consumação, não vai haver prole daquele amor, não vai haver uma descendência da família dos maias que já estava se extinguindo ali com o senhor Afonso e o senhor da Carlos, seus últimos representantes. Então, inclusive, algo que está aqui no pós-fácil, o livro fala da quebra do espelho de Narciso, por quê? ele diz que o Carlos Eduardo da Maia e a Maria Eduarda ao se apaixonarem, na verdade, não estavam fazendo um exercício de alteridade, não estavam se conectando ao outro, se deixando perpassar pelo outro. Eles estavam se deslumbrando como se olhassem no espelho o que havia de melhor em si no outro, porque afinal eles eram irmãos e compartilhavam de muitas características. O porte, a elegância, a beleza, a distinção eram o que os irmanava e eles, na verdade, se apaixonam no outro pelo que há neles mesmos. Então, isso é uma coisa estéreo, é um movimento estéreo, não é a junção de um mais um para formar uma terceira coisa, é o um mais um que fica olhando um para o outro pensando que é ele mesmo. E o incesto não vai ter frutos, esse amor não vai poder se consumar e acho que isso também representa o círculo vicioso da aristocracia portuguesa, que não conseguia ser fértil, que não conseguia fazer o progresso que ficava ensimesmada girando em torno do próprio rabo, porque o incesto de uma certa forma é isso, é girar em torno do próprio rabo de uma forma diferente sem se abrir para uma verdadeira alteridade. Então, Os Maias é um livro meio desalentado, acho que o essa não tem tantas esperanças com Portugal, eu também acho que ele não propõe muitas soluções, ele mais faz um diagnóstico, ele talvez sugira no campo das artes na figura do Alencar uma possível solução, um apaziguamento, um ponto médio frutífero, acho que nesse ponto o livro é esperançoso, mas no mais é uma constatação de que Portugal tem problemas seríssimos e de que esse ócio que permeia a vida da aristocracia a impede de ser diferente e a tentativa de ser diferente mediante a simples importação de modelos estrangeiros não é a solução, é preciso que Portugal olhe para dentro, é preciso que ele suje as mãos em si mesmo para dali extrair as pedras preciosas, o sumo do que ele tem de melhor e seguir em frente com isso. Pessoal, essas foram as considerações poucas que eu tinha a fazer sobre os mais, esse livro grandioso que é uma delícia, é um romanção do século 19 da melhor qualidade, estou super empolgado para ler outras obras do Eça de Queiroz, Espero que vocês as leiam também, deixem aqui nos comentários se já leram Os Maias, o que acham da questão do spoiler em Os Maias, quais outros livros dele vocês me sugerem, eu tenho aqui O Primo Basílio, talvez a minha próxima leitura seja ele, muitos dizem que O Primo Basílio é um romance também impecável, e é isso, deixem seus comentários, deem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Scooby, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo, comprem, através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal, eu li o livro, a primeira parte nesta edição parcial que eu tinha há muito tempo, e depois eu completei com a leitura nesta edição mais atual da Martine Claret, que eu achei bem boa, bem completa, bem corretinha, não tenho nada a falar sobre ela, mas eu vou deixar aqui também os links de outras edições disponíveis, E é isso, nos vemos numa próxima oportunidade, até mais!